Olá, espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu lhe trago Henry Danger e The Thunderman, especial de Halloween. Agora nós estouramos bolas e combatemos crimes. Henry Danger! No episódio intitulado Feliz Heroin, nos deparamos com os The Thundermans fantasiados e tentando sair para pedir doces ou travessuras. Mas estava faltando Max e Phoebe. Quando eles chegam, falam que já estão grandinhos para pedir doces. Mas, quando eles vão sair, começa a chover e eles resolvem ficar em casa porque é mais seguro. No próximo bloco, nos deparamos com Colosso, vestido de Drácula. Ele convence a todos a escutar as histórias dele. Quando nos deparamos com o Troll da Tigela, Colosso começa a contar a história. No próximo bloco, Billy Nora ganha diversos doces de Halloween. É, mais devagar! Vocês nunca ouviram falar do Troll da Tigela? O que é isso? E onde? Se comerem mais de um doce por dia... O malvado Troll vai sair da Tigela e pegar vocês! Quando seus pais contam que se eles comessem mais de um doce por dia, o malvado Troll da Tigela os transformariam em doces de Halloween. Mas Billy Nora ignoram e acabam pegando diversos doces de Halloween. Quando nos deparamos com a mão de Troll saindo da Tigela de doces, em seguida as crianças vão em uma garagem comer os doces escondidos. Quando nos deparamos com a coisa andando muito rápido, Billy fala que viu alguma coisa, mas Nora fala que é apenas um doce de chocolate, que pode comer que não faz mal. Um pedacinho! Ouviu isso? No próximo bloco, eles acabam escutando uma voz falando só um pedacinho de doce, mas eles acabam achando que apenas o pai dele fala a seguinte palavra. Se você aparecer, nós dividimos os doces com você. É, o papai. Pegou a gente! Se não contar pra mamãe, dividimos os doces! Só um pedacinho! Quando nos deparamos com o Troll, quando de repente as crianças começam a correr. Nora fala para Billy que é só ele não comer mais doces, mas Billy continua comendo. Nesse momento, Troll aparece novamente e fala só um pedacinho de doce. As crianças começam a correr, Billy acaba caindo, Troll transforma os dois em doces de Halloween. No próximo bloco, Colosso termina de contar a história, quando nos deparamos com as crianças correndo de medo para o quarto, quando Colosso fala a seguinte palavra, já foram dois, agora só faltam cinco. Dois a menos! Parece que estou vencendo o desafio! No próximo bloco, Colosso conta a próxima história sobre os Monstermans, quando nos deparamos com a abertura fantástica. Em seguida, Phoebe pede uma pizza e abre a porta. Vestida de bruxa mesmo, em seguida, eles decidem ir na lanchonetes vestido de monstro. Phoebe fala que ninguém vai notar, já que é Halloween, todos andam fantasiados. Mas a Chloe é um zumbi muito pequeno, que não consegue segurar o seu apetite por cérebro quando ela resolve chamar uma babá que não tem cérebro. Eles resolvem chamar a Chelsea quando ela vai conversar com a Chloe. A garotinha descobre que Chelsea tem cérebro. É claro, por quê? Uma amiga mandou eu perguntar. Em seguida, eles vão até uma lanchonete vestido de monstro. Quando Phoebe transforma um garoto em alface, todos descobrem que eles são monstros, quando de repente nos deparamos com a dança fantástica. Mas não acaba convencendo quando aparece Chloe querendo o cérebro. Todos acabam correndo. No próximo bloco, Colosso termina a história. Chloe sai correndo. O pai dela vai atrás dela, quando se assusta com a aranha. Colosso fala, agora só faltam dois. Sobraram Max e Phoebe. Colosso começa a contar outra história. As duas descem até o covil de Max e tem a certeza que ele é um vampiro. Em seguida, elas correm até a garagem e percebem que os vampiros não andam no sol. Quando elas chegam na escola, percebem que todos viraram vampiro. O único modo era derrotar o vampiro-chefe. Ela joga alho em Max, achando que ele é o chefe. Minhas presas sumiram! Em seguida, Max se transforma em humanos. Os vampiros acabam agarrando Chelsea e eles descobrem que o vampiro-chefe era o coelho. Colosso pergunta se eles estão assustados. Eles falam que não. E é quando o Colosso mostra uma foto dele sem a pique de pelo. Eles ficam bastante assustados e Colosso acaba ganhando. Mas isso não é tudo. A Nickelodeon norte-americana fez uma homenagem de Halloween para Harry, esculpindo o rosto dele em uma abóbora. Mas isso não é tudo. Quem vocês gostam mais em Redanger ou The Thundermans? Deixe nos comentários. Mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve.